Agora tem a palestra da professora Cristi, Cristi Ramos Andrade Leite Panisi, ela é professora aqui do departamento, tem a formação na graduação de odontologia, como antes, o lugar tem um dentista, trabalhando com foto em odontologia, encontrei uma colega nossa na nossa faculdade, aqui também trabalhando com uma formação, mas tem a formação de mestrado, doutorado, aí já em fisiologia humana, também aqui por São Paulo, e realizou um pós-doutorado de poesia na Flórida, em 2015, e investigando sensibilidade orofacial em animais portadores de inflamação da articulação temporomandibular. Atualmente ela é professora titular junto ao nosso departamento de psicologia, aqui da Universidade de Filosofia, Ciências e Letras de Verão Preto, e tem experiência na área de fisiologia, ênfase e neurociência, atuando principalmente nos seguintes temas, comportamento emocional, ansiedade, medo, estresse, dor, analgesia, inflamação, da articulação temporomandibular. E esse é o motivo dela estar aqui, que foi convidada, que achei um trabalho dela numa reunião que você estava presidindo, como a nossa pós-graduação, e eu vi o seu trabalho, e aí dali veio a nossa conversa, gerou um projeto, uma parceria, onde a gente está iniciando o desenvolvimento de um projeto de pós-doc do Carlos Giasol, e hoje está aqui para trazer um seu trabalho. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Luciano. Bom, bom dia aqui a todos, né? Acho que eu primeiro queria agradecer aqui o convite do Luciano. Como o Luciano aqui explicou, eu sou professora aqui do nosso departamento de psicologia, da Faculdade de Filosofia, mas eu tenho, o que a gente estava falando no intervalo, uma formação bastante diversa. Eu acho que isso que me diferencia, se assim eu posso dizer, né? Então, minha formação básica é em odontologia, sou neurofisiologista, feito aqui pela Faculdade de Medicina, então me interesso por essas áreas que têm essa correlação. E é onde eu fiz a minha formação, entre dor e comportamento emocional, e acabo buscando essa interação com a área da saúde devido à minha formação. Então, eu queria agradecer ao Luciano do convite, como ele contou, a gente estava numa reunião da nossa comissão de pós-graduação, e apareceu lá um projeto do nosso laboratório, uma coorientação da Laís, de uma aluna minha, e aí o Luciano descobriu, poxa, você trabalha com isso? E é dessas coincidências felizes que eu acho que faz a universidade, né? Então, eu fico muito feliz a gente poder ter conversado sobre esse tema e tentado buscar um caminho que a gente possa conversar em conjunto. Porque eu acho que a Faculdade de Filosofia, essa é uma das vantagens da gente estar aqui. Nós temos todas as áreas do conhecimento numa unidade, e a gente se encontra muito nos corredores. Então, o que eu vou falar um pouquinho para vocês, é claro que eu não vou chegar nem perto do que o professor Maurício aqui apresentou, que foi uma palestra bastante aprofundada sobre os mecanismos, Maurício, belíssima. Mas a gente acaba utilizando o laser, né? Como a Marta falou, a gente ainda usa laser terapia de baixa intensidade, depende do público que a gente está falando. Então, pode ser que eu não tenha, às vezes, a nômina tão mais avançada, Marta, mas a gente vai indo aí. São alguns trabalhos que eu trouxe, que eu vou trazer para vocês. E para falar um pouquinho dessa terapia da fotobiomodulação aplicada a dormir o facial. E aí, dentro dessa minha apresentação, eu trouxe só alguns trabalhos. Na verdade, eu não tenho uma linha de pesquisa em laser bastante estabelecida. A minha linha de pesquisa, assim como o meu laboratório, é neurofisiologia da dor e do comportamento emocional. E a parte de laser terapia, ela acaba entrando como, não um acessório, mas como uma metodologia para, no fundo, eu trabalhar com a questão de dor e ansiedade, que é a grande linha do meu laboratório, da minha atuação. Então, para falar um pouquinho nisso, eu dividi a nossa apresentação aqui em cinco pequenas etapas. Senão, vai ser uma apresentação muito longa, onde nós teremos a introdução, falar um pouquinho dessa laser terapia, pincelar muito levemente o que poderia estar acontecendo com esses mecanismos biológicos. E aqui, a etapa quatro, é que eu vou trazer os resultados que a gente tem com as pacientes com disfunção temporomandibular, que é a disfunção, que ela é uma síndrome associada aos tecidos orofaciais, mas a articulação temporomandibular, que ela tem vários sinais e sintomas, e que ela é bastante, ocorre bastante na área de odontologia, né, que é tratada, e fazer um breve fechamento, tá? Se eu tiver em qualquer dúvida, me interrompam, porque eu acho que é isso que é interessante, né, a gente conversar com a plateia, e eu sei que a gente tem também um público online, então, se tiverem perguntas, depois a gente pode estar respondendo. Bom, então, para a gente falar de laser terapia, a gente está aqui desde as oito e meia, né, falando da laser terapia, o que que ela é, como que ela se dá. Então, acho que todos nós estamos convencidos, ou pelo menos temos ideia, de que a laser terapia, ela tem sim efeitos biológicos. Há algumas décadas atrás, ainda se discutia isso, eu já fui levar esses dados em congresso, e chegar pessoas no nosso trabalho e falar que os dados eram falhos, que a laser terapia não funciona nada, né, e a gente tendo que discutir. Mas eu acho que hoje já tem mais ou menos um consenso de que ela funciona. O que a gente não sabe é quais são os mecanismos que nós somos capazes de absorver essa informação e transformar isso numa resposta biológica. Então, isso, é claro que em vários sistemas biológicos, isso também acontece, da gente não ter o conhecimento. Mas isso não significa que ela não tenha o efeito, né. Então, aqui, prometo, é o único slide que eu trago, né, de mecanismos, porque eu não faço essa parte de bioquímica, mas a gente sabe aqui que a laser terapia, né, quando você faz uma foto biomodulação, uma insere o laser, você tem uma cascata de eventos que acontece. Então, é uma cascata de eventos que foi apresentada aqui em palestras anteriores para vocês, que levam, ao final, a uma proliferação ou migração celular ou aos efeitos biológicos que nós estamos buscando, né. Nós não estudamos esses efeitos biológicos em si, mas o que estaria acontecendo ao final, a gente vai observar. Então, o que a gente sabe é que quando a gente tem a fotobiomodulação, nós temos aqui várias moléculas que são ou estimuladas ou inibidas e que seriam as responsáveis pelos efeitos que nós estamos observando, no caso, por exemplo, da modulação de uma resposta inflamatória ou de uma resposta dolorosa, que é o que a gente avalia nos nossos pacientes. Então, aqui o professor Maurício estava falando, né, dessas cadeias de ativação da mitocôndria, de ATP, de respiração celular. Então, para além disso, a gente vai para os efeitos. Então, a gente tem que essa fotobiomodulação, ela ativa fatores de crescimento celular, ela interfere com as interleucinas e com as citocinas inflamatórias, ou seja, a gente tem uma modulação de respostas. Não, Maurício. E, às vezes, também outras moléculas, né, como aqui o que o Maurício estava falando, né, o ATP, o óxido nítrico, né, que é o NO. Aqui a gente tem as espécies reativas de oxigênio. Então, tudo isso levando aos efeitos biológicos que a gente observa. E aí, o que a gente tem, né? Como é que a gente vai estudar essa laser terapia? A gente pode utilizar várias formas para tentar chegar nos efeitos ou no estudo de mecanismos biológicos, né? Então, a gente tem modelos animais e estudos clínicos, como a gente também tem esses estudos que são feitos em culturas celulares. Então, várias formas. Qual que é a grande diferença? Nós estamos trabalhando com tecidos diferentes. Então, muitas vezes, na hora que a gente compara um estudo feito em cultura de célula no modelo animal e nos seres humanos, as respostas não são as mesmas. Por quê? Porque são células diferentes, respostas diferentes. E vocês vão ver que nos seres humanos existem outros fatores ainda, né? Cada um de nós aqui dessa sala é diferente que vai interferir. Então, é diferente daquela placa, daquela célula em cultura. Então, um pouco dos resultados que eu trago com laser mostra isso. A individualidade do ser humano interferindo também com essas respostas do laser. E aí, considerando essas informações, que a gente tinha lá no nosso laboratório, mais ou menos em 2014, 2015, eu tinha um grupo de alunos que trabalhava com movimentação ortodôntica em ratos, né? Em modelo animal, assim como a Marta mostrou, né? Então, a Marta mostrou que ela fez uma movimentação ortodôntica em molares, né? E a gente não fez em molares, Marta. Nós fizemos uma movimentação nos incisivos dos animais, né? E aí, na época, eu tinha um aluno que fazia isso no laboratório. Ele falou, professora, vamos testar o laser nessa movimentação ortodôntica? E foi aí que a gente começou a pensar em laser, em resposta inflamatória, né? Então, por isso que eu trago... O primeiro resultado aqui que eu ia trazer para vocês é um trabalho que a gente publicou com a movimentação ortodôntica experimental no incisivo desses roedores, tá? Então, aqui, não sei se dá para vocês verem, a gente tem duas bandas que a gente cimentou. Essas bandas, a gente tem uma mola aqui que a gente coloca uma força se a gente faz uma movimentação ortodôntica nesses animais, né? Então, só porque aqui a gente, né? Eu sou dentista de formação, na hora que falo osteoclasto, osteoblasto e movimentação ortodôntica, eu estou na minha praia, mas não é todo mundo que vai acompanhar. Então, eu trouxe um esqueminha aqui só para a gente compreender a movimentação ortodôntica, e a Cristina vai saber bem mais que eu, né, Cris? Ela acontece por uma movimentação, por uma reabsorção óssea, da onde a gente está fazendo a força, e depois por uma aposição óssea. Então, a gente tem aqui tanto trabalho de osteoclastos que estariam fazendo essa reabsorção, como a gente tem ativação de osteoblastos para nova formação. Então, esse tecido ósseo, quando eu comecei com essa ideia e essa aluna veio, que é a Carolina, ela fez um TCC comigo, né, um trabalho de conclusão de curso, a nossa ideia era ver se a fotobiomodulação, ela melhorava essa movimentação ortodôntica que era nesse modelo, mexendo, então, com a ativação dessas células, né, considerando esse dinamismo do tecido ósseo. E nos resultados da Carolina, o que a gente observou, isso daqui, então, a gente fez um grupo de sete dias e um grupo de 14 dias de movimentação ortodôntica, que ele ficava com o aparelho. Nós fazíamos aqui, então, um grupo sem força, então, a gente só colocava o aparelho, mas não colocava força na mola. Aqui é com a força e aqui é uma sessão de fotobiomodulação ou três, tá? E aqui o animal mantido por 14 dias. O que a gente observa é que realmente, como no trabalho que a Marta mostrou, você tem uma aceleração dessa movimentação ortodôntica, ou seja, a utilização do laser fez com que esse espaço, né, entre um dente e outro melhorasse, ficasse um pouco maior. Então, essa daqui, ela é a distância interincisal, que são os dois incisivos, e aí a gente mediu ali quanto é a distância entre eles. Então, aqui os animais, que a gente submeteu a três sessões, teve uma distalização, ou seja, uma maior distância entre os incisivos, e por 14 dias também, quando a gente compara com os animais chã, com o aparelho, e que a gente, às vezes, não fez essa incisão, essa colocação da fotobiomodulação. Esse daqui, então, é as características do laser que a gente utilizou, a gente sempre utilizou de 700 ao comprimento de onda, e aqui, como que a gente estava utilizando, foi o mesmo em todos eles. E aí, para além disso, a gente queria avaliar qual era o mecanismo biológico, não o bioquímico, mas a gente queria, como eu disse para vocês, entender esses osteoclastos, essas células colágenas, que estavam formando. E aqui, então, a gente tem os osteoblastos, o número de células, que são os osteoblastos, aqueles que fazem a posição da matéria do osso, porcentagem de osso neoformado, e aqui de fibras colágenas. Então, em todos esses três parâmetros, o que a gente observa é que o efeito final é que o laser, ele favoreceu a formação óssea, e nesse tecido, a gente fez uma formação de colágeno mais rapidamente do que aqueles animais que não receberam essa fototerapia. Então, é possível, sim, que essa fototerapia, fotobiomodulação, acelere a movimentação ortodôntica, semelhante ao que a marca viu, e favorecendo essa remodelação óssea com efeitos tecidoais positivos. Bom, e aí começou, então, a gente, né, tô contando aqui uma historinha pra vocês entenderem como a gente chegou lá nas nossas pacientes com dor, né, a gente falou, bom, funcionou na ortodontia, né, naquele modelinho, nós estávamos lá, nesse daqui é um trabalho de 2015, também, trabalhando no laboratório com um modelo de disfunção temporomandibular. então, aqui também em rato, também em roedores, né, então o roedor tem também essa nossa articulação que faz a gente movimentar, que é a mandíbula, e pra gente fazer uma inflamação persistente, é possível a gente fazer a administração aqui de uma substância irritante, que é o adjuvante completo de freude, ele é uma substância que causa uma inflamação persistente, porque ela não só aguda, mas ela persiste por pelo menos aí 14, 21 dias. E isso mais ou menos simularia esses pacientes com disfunção temporomandibular. Não é uma dor muito intensa, então, por exemplo, a gente tem controle desses animais da ingestão alimentar, do controle de peso, mas é como se ele tivesse, né, como a gente, com dor, né, nessas regiões orofaciais. Nesse modelo aqui, a gente tem bastante resultados dele, mostrando que vários parâmetros que a gente vê em indivíduos, por exemplo, como alteração do nível de ansiedade, eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente está com dor, a gente também fica mais ansioso, mais nervoso, então, esses parâmetros a gente consegue simular no nosso roedor quando ele está com essa disfunção, com essa inflamação da articulação temporomandibular. E aí, o que a gente fazia nesse trabalho aqui publicado em 2015? Após essa resposta inflamatória, nós fazíamos o tratamento com laser de baixa intensidade, nas mesmos parâmetros que foi utilizado no trabalho da Carol nos dias 3, 5, 7 e 9. E aí, a gente observava se esse animal estava com dor, com mais ou menos dor, né? E aí, aqui a gente tem o limiar de retirada da face, esse limiar de retirada da face, ele é feito por um teste que é um filamento de von Frey, ele é um teste onde a gente pega e encosta um filamento que ele não é pontiagudo, ele é com a ponta romba, mas a gente encosta e emite uma força. E aí, dependendo da força, do tamanho do filamento, ele vai aumentando a força que você aplica naquela região. Então, é como se a gente estivesse fazendo isso daqui, né? E esse, então, é um estímulo mecânico, se o animal, por exemplo, a gente está com dor, se a gente encosta, a gente retira do estímulo. Então, a gente observa que quando a gente tem o CFA, a gente tem aqui, é esse grupo aqui embaixo, uma redução do limiar de retirada, ou seja, ele está retirando a face mais rapidamente. E quando a gente faz o tratamento com o laser, essa outra linha aqui, que tem esse quadradinho aqui vazio, a gente tem essa recuperação, ou seja, você reduz essa redução do limiar. Então, a gente fala que a gente reduz a alodínia mecânica que estava sendo submetida pelaquela resposta inflamatória. Esse segundo gráfico aqui, ele mostra, na verdade, é o que a gente fala de hiperalgesia, é um teste de formalina, então, é no animal, tanto o saudável, ou seja, sem inflamação, como o animal com inflamação persistente, a gente administra uma segunda estímula inflamatória, que é a formalina, na região orofacial. Então, esse animal, ele vai coçar essa região. E quando ele já tem uma resposta inflamatória, todo o sistema dele está sensibilizado. Então, a gente também, a gente está com uma sensibilização de todas as vias que levam essa formação até o sistema nervoso central, que é o que a gente observa aqui. Então, este daqui é o nosso animal CFA, mostrando que o segundo estímulo inflamatório promoveu, olha, uma resposta bem mais acentuada. E nos animais que receberam esse tratamento com laser, nós não observamos essa hiperalgesia. Então, mostrando que alguma coisa ali o laser estava fazendo que reduzia a resposta para dor e para estímulos mecânicos. No trabalho da Amanda, nós trabalhamos com alguns marcadores de respostas inflamatórias. Então, o que a gente fazia com aqueles animais após os experimentos? A gente submetia os animais à eutanásia e fazia a remoção do gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal é onde estão localizados os neurônios sensoriais que inervam toda essa região orofacial. E a gente queria saber se lá naqueles neurônios você já tinha instalado um processo inflamatório ou algum outro mecanismo. E aí, para isso, nós trabalhamos com dois marcadores na época que são as metaloproteinases. As metaloproteinases, a gente sabe que dentro da cadeia de resposta inflamatória, elas são duas substâncias que elas fazem uma ativação dessa resposta inflamatória fazendo migração de células inflamatórias e fazendo uma cascata de eventos. Na década de 90, tinham sido publicado que essas metaloproteinases estavam envolvidas tanto no início da resposta inflamatória como no final. Então, a gente falou, bom, vamos ver se nesse nosso modelo a gente tem as metaloproteinases e se o laser tem algum efeito deletério ou não nessas metaloproteinases. Então, aqui é uma fotografia de uma zimografia em cito que a gente tem também aqui os pesos moleculares. Essas três aqui são pesos moleculares da metaloproteinase do tipo 2 e essa 95 aqui é a metaloproteinase do tipo 9. Então, a gente sabe que a metaloproteinase do tipo 9 é ativada no início da resposta inflamatória e a tipo 2 é mais ativada para a manutenção dessa resposta inflamatória. Aqui a barra em preto é o grupo CFA. Então, mostrando que quando você tem essa resposta inflamatória periférica, aqui na articulação temporomandibular, lá no gânglio a gente já tem aumento dessa substância, dessa marcadora inflamatória que é as metaloproteinases. E ao lado aqui, olha que a gente tem em cinza aqui, chumbo, é o grupo que foi tratado com o laser, mostrando que o laser, qual que era aquele mecanismo que eu observei que estava reduzindo a dor? Possivelmente ele estava reduzindo essa resposta inflamatória porque ele consegue inibir o aumento da expressão tanto da metaloproteinase do tipo 9, como as do tipo 2. Além disso, as metaloproteinases elas precisam saber se estão ativas, falar, tá bom, se aumentou e diminui, mas elas estavam ativas ou não? As metaloproteinases promovem a degradação de várias coisas, então ela tem o que a gente chama de uma atividade genatilolítica, tá? Então a gente foi ver se ela estava realmente ativada, né? Porque a gente tem que mostrar não só a expressão, mas se ela estava ativada. E aí a gente viu que os animais do grupo CFA com inflamação tinham uma atividade gelatinolítica bastante intensa e quando a gente tratava com laser a gente reduzia essa atividade. Ou seja, o laser nesse meu modelo animal de resposta inflamatória que estaria simulando uma disfunção temporomandibular, ele reduz a resposta inflamatória e ele então estava sendo eficiente para reduzir a dor naqueles nossos animais, né? Bom, aí veio a pergunta, aqui a gente está trabalhando com o modelo animal e nos seres humanos é igual? Então a gente pode usar o laser para tratar a dor orofacial, né? E pode. E aí, nessa época, a Laís trabalhava com a gente no laboratório, a Laís, ela foi a que trouxe essa vertente da gente trabalhar com pacientes no laboratório e a laser terapia, a gente começou a ver que ela é bastante interessante porque ela é não invasiva, tem o mínimo de desconforto, não faz interação farmacológica, em geral, aqueles pacientes que estão com dor já são, que a gente chama de polifarmácias, né? E tem poucos riscos. Só, qual que era o problema, qual que é o problema do laser que eu estou falando, né? Que a gente começou a introduzir o assunto com isso. Ele é muito controverso, muita gente fala que o laser não funciona, né? Aí a gente começou, vamos começar então, observar, estudar esse laser mais a fundo, né? E foi aí que a gente começou então trabalhar com essa laser terapia, nessa disfunção dessa articulação que eu trouxe aqui pra vocês, ó. Então, essa daqui é a articulação temporomandibular, ela é uma articulação extremamente importante, nosso corpo é biarticular, né? Então, ela mexe esse nosso osso da mandíbula. A disfunção temporomandibular, ela é um termo utilizado por um conjunto de sinais e sintomas, tá? Então, dependendo do indivíduo, ele pode aparecer ou não numa fase da vida, então, tem vários sinais e sintomas que acometem essa musculatura mastigatória, estruturas associadas. 75% da população mundial, isso são dados epidemiológicos, apresentam pelo menos um sinal que pode ser associado a DTM. Então, acho que esse dado é extremamente interessante pra gente ver a relevância desse estudo. não necessariamente todos eles vão desenvolver DTM, tá? Mas um ou outro sinal aparece e a DTM, ela tem tido um crescimento, essa disfunção, nos últimas décadas, muito associado à tensão que a gente tem sentido, né? Acho que todos nós, né, nos últimos décadas, temos percebido a tensão que a gente tem passado. Então, aumentou várias patologias que estão associadas a essas questões emocionais. A disfunção temporomandibular é uma dessa. Dessa, 75%, olha, 35% reportam sintomatologia dolorosa. Não é pouco, é muito. Essa sintomatologia dolorosa pode não ser que interfira, por exemplo, no nosso dia a dia, mas em algum momento ela vai interferir. E isso mexe com a qualidade de vida dos pacientes. Então, imagina você saber que tem uma DTM e que em algum momento você vai ter uma síndrome dolorosa. Você diminui a sua, por exemplo, ali, não assim, mas fica com uma ansiedade de desenvolver ou não. E ela causa não só sintomatologia dolorosa, como limitação da abertura bucal e alteração de várias outras funções orofaciais. Bom, então vamos juntar aquela laser terapia, que é um tratamento não invasivo, de baixo custo, que não interfere com farmacologia e vamos selecionar as pacientes com disfunções temporomandibular e vamos tratar com laser. E assim fizemos. Aqui a Laís, uma grande parceira até hoje. Essa daqui, esses resultados são da tese de doutorado da Laís, que ela defendeu o doutorado comigo em 2017, aqui pelo nosso programa da psicobiologia. Essa daqui é uma foto que está na tese da Laís, mostrando os nossos pontos onde eram aplicados o laser. Então a gente aplica no músculo masseter em três pontos, na região superior, média e inferior, no temporal também em três pontos, superior, médio e inferior e aqui na região da articulação temporomandibular. nessa articulação temporomandibular a gente fazia administração em cruz e uma no ponto central. Esse aqui foi o laser que a gente utilizou. Nesse laser, esse estudo foi um duplo cego, então como que a gente para entender o que é esse estudo? Nem a Laís, nem a paciente sabia qual que era o laser que ela estava aplicando, se era a ponta ativa ou não, porque ele foi o calibrado já do nosso fabricante, então era a ponta A e a ponta B, ambos tinham a luz guia para o paciente não saber e aí a gente comparava o antes e o depois dessas aplicações ao longo do tempo. E aí a gente tem os nossos resultados, os primeiros resultados da Laís a gente publicou no final de 2017, aqui a gente tinha o grupo laser e aqui o grupo placebo, ou seja, que tinha só a luz, mas não tinha o laser ativo. E aí quando a gente juntou esse monte de resultados, o que a gente começou a ver? Poxa vida, Cristi, e aí é por isso que quando a gente levou para o congresso, aí a gente foi questionado. Não parece, vocês que estão aqui vendo esses slides, que é a mesma coisa? Então a gente tem aí um grupo laser e um grupo placebo, onde aqui o VAS é a escala visual analógica para percepção de dor, ela vai de 0 a 10 e o paciente fala, olha, minha dor hoje é 5, 4, então é uma avaliação de dor reportada pelo paciente. E aí, quando a gente tem lá perto da quinta, sexta, sexta, a gente tem uma redução desse índice de dor, tanto nos indivíduos agora, que submeteram a laser terapia, como os indivíduos placebo. não tinha uma diferença, que a gente não teve diferença significativa entre os dois grupos. Então, tanto o laser como os indivíduos placebo promoveram uma redução dessa sensibilidade dolorosa. E aí, o que a gente começa a observar? Quando a gente, por exemplo, atende o paciente na clínica, você já faz o acolhimento. Essa dor não é uma dor muito grande, então só a gente começou a se questionar, será que só esse acolhimento? A Laís, ela atendia a paciente, ela explicava algumas coisas, por exemplo, do que fazer, do que era aquela dor. Então, a gente começou a ver que esse efeito, e tem a questão também tecnológica, o paciente se sente tratado. É diferente do nosso modelo animal. Aqui a dor, a gente está trabalhando com todas as questões subjetivas. Então, todas essas questões subjetivas, a gente falou, bom, isso daqui pode estar interferindo, levando esse efeito placebo. Um outro resultado que é bastante interessante é o IMIR de dor à pressão. Então, é nesse mesmo trabalho aqui, a gente fazia, não mais perguntando para o paciente qual que é a sua escala de dor, mas a gente tem um algômetro que a gente faz uma pressão e a gente então avalia qual que é a pressão que você reporta está com dor ou não estou com dor. Essa avaliação a gente avaliava não apenas em regiões aqui do masseter, do temporal, perto da articulação temporomandibular, do occipital, mas em regiões mais distantes da região orofacial, tá? Porque a gente queria saber se aquele indivíduo com uma disfunção temporomandibular apresentava diferentes sensibilidades dolorosas em outras áreas corporais. E a gente observa que sim. Então, esses daqui são indivíduos do grupo controle que não apresentam disfunção temporomandibular e esses aqui são pacientes do grupo com disfunção. E a gente observa que há esse limiar aqui sempre maior no grupo controle quando comparado com o grupo da disfunção temporomandibular. Ou seja, olha, mesmo longe das regiões da face, esses indivíduos eles tinham limiares maiores, ou seja, a gente observa nesse indivíduo com dor uma alteração de uma sensibilidade em todas as outras áreas corporais. Eles são mais sensíveis, estão sentindo mais esse estímulo. E aqui é na seção 8, tá? Após a administração da laser terapia. E a gente nota uma diminuição ou uma melhor suporte. Então, por exemplo, aqui era um com 15, passou um 38, alguma diferença. Fala, nossa, Cris, mas a diferença é muito pequena. Sim, é muito pequena essa diferença do laser quando a gente faz essa terapia. Entretanto, quando a gente trabalha com dor, tem alguns protocolos clínicos que dizem que se você conseguir com uma terapia reduzir em 30% a dor do paciente, ela já é um efeito considerável. Então, mesmo que seja pequeno, o laser tinha esse efeito quando a gente estava falando do limiar de dor à pressão. Mas, ela não tinha uma diferença estatística, isso daí é um conjunto de todos os nossos pacientes. Isso passou a nos incomodar. Eu falo, mas eu sei que o laser tem efeito, nós mostramos nos nossos ratos que tem uma redução da resposta inflamatória. Então, nós começamos a olhar com lupa esses nossos pacientes. Algo estava acontecendo que estava interferindo naquela resposta ao laser. Então, nessa segunda análise que a gente fez, e aí nós publicamos acho que em 2019 e depois um em 2020, a gente começou a avaliar efeitos não específicos. Então, o que a gente começou a avaliar? Ansiedade, cortisol, salivar, uso de contraceptivos e o ciclo menstrual, a fase do ciclo menstrual. Não contei para vocês, mas todos esses trabalhos, eles foram realizados em pacientes mulheres. Por quê? Porque a maior incidência da disfunção temporomandibular ocorre em mulheres e não em homens. E aí a gente começou, então, tentar buscar conjuntos de pacientes que podiam estar respondendo aquele laser ou não, ou quais seriam os fatores importantes para a resposta ser efetiva ou não. E aqui a gente incluiu também um novo grupo. Então, nos estudos a gente tinha um grupo saudável e a gente tinha um grupo com laser e outro que recebia um tratamento com o mesmo equipamento, coincidência da luz, mas sem laser ativo. Como a gente estava na ideia de que pode ser que só o acolhimento, só aquela tecnologia podia interferir, nós juntamos aqui um grupo sem tratamento nenhum. Então, a Laís fazia o diagnóstico dessa disfunção, media essa percepção da dor e não atendia mais esse paciente, deixava ele lá em espera. Aí, ela só fazia as avaliações de dor, mas ela não dava instruções, que hoje a gente sabe que para a dor a gente tem a educação e dor é fundamental, e a gente não fazia também a incidência de qualquer coisa naquele indivíduo, para que a gente tirasse esses efeitos, tá bom? Nós fazíamos coleta de saliva para depois fazer avaliação do cortisol salivar, e por quê? Porque o cortisol salivar, ele é um marcador biológico, não é um único, tem vários outros que são melhores, mas que mede uma depressão ou estresse mais efetivamente. Contraceptivos orais, porque aí a mulher, ela não está mais com flutuações hormonais, e aqui, aquelas que não faziam uso, então, estavam em diferentes fases do ciclo. Então, a gente começou a pegar aquele monte e dividimos. E aí, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver, olha, agora a gente tem efeito, né? Vamos separar. Então, o efeito do laser, ele depende do indivíduo, é o que a Marta estava falando ao final dela, da palestra dela. Qualquer tratamento que a gente vai fazer, a gente tem que ter um diagnóstico muito bom para aquele indivíduo, não serve para qualquer um. Então, aqui a gente tem já, olha aqui o laser e o placebo, mostrando, então, aqui pela mesma escala visual analógica, né, a linha de base ao longo dos 30 dias, e aqui, os indivíduos sem qualquer tratamento, né, mostrando que tanto o laser como o placebo tiveram efeito, e aqui essa flutuação dos indivíduos sem tratamento. Isso aqui é bastante característico da disfunção temporomandibular, porque essa disfunção, ela não é uma dor assim persistente, né, o indivíduo com disfunção temporomandibular, ele apresenta picos ao longo da vida, né, por estresse ou por alguma condição, essa dor, ela aumenta. E depois ela vai passando, então, é uma curva característica, mesmo se não fizer nenhum tratamento, tá? Então, a gente estava aqui tirando, olha, realmente o laser, né, o tratamento, ele tem um efeito placebo que a gente associou a esse acolhimento, a essa tecnologia que a gente estava oferecendo. Aí separamos também, né, pelo nível de ansiedade, então nós utilizamos instrumentos que avaliou a ansiedade traço daqueles indivíduos, a ansiedade daqueles indivíduos no momento da consulta. E aí a gente separou indivíduos com alta ansiedade, ansiedade severa, de acordo com aquele instrumento, e a ansiedade moderada e baixa, tá? Aqui, os indivíduos submetidos a laser, e aqui é o efeito do placebo. E aí a gente começa a observar uma curva um pouquinho diferente. E o que é essa curva um pouquinho diferente? Nos indivíduos que têm alta ansiedade, vocês estão vendo que eles estão aqui, tanto o grupo laser como o placebo, a dor ficou lá em cima. Adianta eu usar laser nesses pacientes? Eu tenho um paciente na minha clínica com alta ansiedade? Não, não vai adiantar. Eu vou ter que instituir outra terapia para aquele paciente. Só que nesse paciente com uma ansiedade moderada, pode ser que o laser funcione um pouco mais, né? E aí se a gente for olhar aqui e aqui 30 dias após, a gente tem que o paciente do grupo de laser continuou com a sensibilidade dolorosa em níveis menores do que o grupo placebo. Ou seja, quando você tem um tratamento placebo, pode ser que tenha uma diminuição, mas ela não permanece por mais de 30 dias. Esse daqui 30 dias é após a última sessão. Então ele ficou da sessão 8, aqui que são 8 semanas de tratamento uma vez por semana, e 30 dias após o término desse tratamento. Então começamos a ver que há conjuntos de pacientes que podem responder àquela metodologia que a gente estava utilizando. Outro dado bastante interessante foi com relação ao cortisol salivar. Nós separamos em dois grupos distintos, então a gente separou a partir de uma faixa de 10 nanogramas por ml, que a gente considerou uma quantidade maior de cortisol salivar, e o grupo com baixa cortisol salivar. Mais ou menos mostrando que o uso da laser terapia também vai depender do nível de cortisol salivar. É claro que às vezes na clínica você fazer a dosagem do cortisol salivar não é uma coisa de rotina. Determinar a ansiedade às vezes a gente consegue, os instrumentos são mais simples. Mas já vai começar a te dar uma ideia de que existem marcadores biológicos que podem determinar aquele conjunto de pacientes que vai ser efetivo. Então mulheres com alto nível de cortisol a resposta para a laser terapia aconteceu apenas tardiamente. Então o que a gente pode ver aqui na sexta sessão pacientes com alto nível de cortisol começam a responder após o tratamento contínuo na sexta semana apenas. E aqui as pacientes com placebo continuam mais alto esse limiar a dor. Essa daqui é a nossa escala visual analógica. Fizemos avaliação também do uso de contraceptivos orais. Então pacientes sem contraceptivos orais e com o uso de contraceptivos orais. Qual que é a diferença desse conjunto? Quando você faz o uso do contraceptivo você tem os seus hormônios todos regulados e sem você tem a flutuação. As pacientes sem o uso do contraceptivo oral apresentaram tanto do grupo laser como placebo um limiar ou seja elas reportaram mais dor do que as pacientes com o uso do contraceptivo. Mostrando também aqui olha que essas flutuações hormonais interferem na sensibilidade da dor. Isso estava já descrito na literatura. E quando a gente tem o grupo laser que está mostrando aqui olha nessa minha setinha vermelha elas respondem também um pouco melhor do que o placebo. Então o que eu estou querendo reforçar aqui? Que não é que o laser não funciona é eu que não estou usando ele direito não é? Eu não estou selecionando eu não estou avaliando de forma correta a utilização. Então as mulheres que não usam os contraceptivos apresentaram maior responsabilidade porque a gente tem essa flutuação aqui quando comparadas ao tratamento placebo que é esse daqui. Tá? E esse daqui ele é o mais recente trabalho que a gente publicou sobre laser esse daqui agora é o de 2023 quando todos os outros que a gente estava mostrando a aplicação era em pontos pré-determinados então a gente aplicava três no temporal três numa setere aqui em cruz na articulação temporomandibular tá? E a gente tinha esses efeitos. Nesse daqui a ideia da Laís então esse daqui eu gosto muito desse trabalho aqui porque já é de uma aluna que foi orientada pela Laís né? Então a gente mostra aqui com muito orgulho. Então a Letícia que é aluna de iniciação científica da Laís começou a investigar em vez da gente colocar o laser na onde pré-determina vamos palpar esse paciente e vamos colocar o laser na onde ele acha que é mais efetivo tá sentindo mais dor né? E a gente comparou então ela separou um conjunto de pacientes em pontos pré-estabelecidos que são os que a gente utilizava nos trabalhos anteriores e aqui durante a palpação ou seja durante o exame clínico do paciente determinava quais eram os pontos que ele tinha maior sensibilidade e a incidência do laser era feita nessa região esse estudo foi feito com uma sessão de laser também por semana e ele foi feito durante quatro semanas aqui a gente tem o mesmo comprimento de ondas mas com doses que a gente precisa melhorar um pouco essa fala né Marta de um pouco diferentes porque a ideia era comparar né? eu acho que é por isso que eu tô aqui eu vou aprender muito com vocês e aí nesse estudo a gente fez avaliação do inventário breve de dor um questionário de dor do Maguil e aí usamos também a escala numérica que é aquela visual que a gente tava mostrando nos outros resultados então aqui a gente tem um grupo que é o grupo G1 o G1 ele é pontos pré-determinados e o G2 é o novo então seriam nos pontos que percebiam perceptíveis de dor para o paciente então a gente observa olha esses dois aqui que eu tô mostrando são esses dois aqui que é o G2 então a gente mostra aqui tanto nos grupos né? nos indivíduos que receberam laser em pontos pré-determinados como desses de pontos que era o paciente que nos indicava tem uma redução tanto na escala de dor que é a escala de dor de Maguil como a gente avalia também a dor aqui nessa escala visual analógica esse daqui last day são os últimos dias então não era a reportagem da dor naquele momento era uma pergunta quanto que você sentiu de dor nesses últimos dias tá? e aí a gente observa que quando você faz a incidência do laser nos pontos que o paciente reporta como dolorosos você vai ter uma eficácia maior dessa terapia tá? então juntando o que a gente trouxe aqui né? que eu procurei juntar um pouquinho do que a gente faz o laser para o tratamento da dor e para o que a gente está buscando ele é efetivo mas ele depende do que? ele depende de cada indivíduo como toda terapia não é só o laser então quando você vai fazer uma terapia para a depressão cada indivíduo vai funcionar com uma farmacologia diferente então o medicamento que eu vou tomar pode ser que não funcione para o Luciano né? as doses são diferentes assim também para o laser então a laser terapia ela é eficaz para o tratamento da dor miofacial ela tem efeitos mas ela depende de fatores individuais pelo menos os que a gente mostrou aqui então nível de cortisol nível de ansiedade daquele paciente a história prévia como ele enfrenta aquela situação se ele está fazendo uso de contraceptivos orais ou não que fase do ciclo que eu estou avaliando eu não trouxe para vocês o gráfico mas independente da paciente ser com disfunção temporomandibular ou uma paciente sem disfunção um grupo saudável no período pré-menstrual os níveis da sensibilidade são muito maiores então se você pegar e fazer a avaliação dessa sua paciente no período pré-menstrual ela vai te reportar mais dor e aí você compara com uma outra sessão que ela não estava naquela fase então mesmo as pacientes sem dor saudáveis tem essa alteração devido às fases do ciclo o laser e o placebo tem a mesma eficácia por quê? porque tem a questão tecnológica associada à técnica ao acolhimento as instruções que você faz para o paciente tudo isso interfere na visão subjetiva no comportamento daquele paciente que a gente não tinha um modelo animal não é? no modelo animal a gente não estava fazendo acolhimento então quando a gente às vezes faz um estudo com células com modelos animais não adianta a gente querer transportar tudo exatamente para os seres humanos a gente tem que procurar fazer essas correlações a aplicação de laser ela é mais efetiva se a gente fizer naqueles pontos que os pacientes estão reportando do que se a gente fizer em protocolos então existe um protocolo? existe existe um comprimento de onda melhor a quantidade que a gente vai fazer quantas vezes? sim mas a gente também tem que fazer essa dosagem essa avaliação de forma individualizada então eu acho que isso é o mais importante é a gente pensar de forma individualizada para instituir qualquer terapia inclusive a fotobiomodulação e aqui eu gosto da gente trazer sempre porque aqui a gente nunca faz sozinho então se eu consigo esse monte de resultados é que existe um monte de atores que estão junto comigo e que são eu falo meus braços e minhas pernas no laboratório então atualmente nosso laboratório é formado por alguns mestrandos doutorandos a gente tem uma mestranda nova né Flávia os alunos de iniciação científica nossos pós-doutorandos nossos colaboradores em outras unidades e aqui com carinho especial nessa apresentação para a Laís que foi a que começou esse estudo no nosso laboratório e que permitiu a gente juntar todo esse arcabouço básico que eu vinha na minha no meu laboratório trabalhando com modelos animais e passamos a buscar essas questões clínicas né então eu acho que isso faz com que a gente se torne diferente e interessante tá esse daqui são ex-alunos que agora estão em outras universidades e que por felicidade às vezes continuam colaborando conosco né não podemos esquecer da nossa querida instituição a faculdade de filosofia que nos acolhe e que nos permite realizar esses experimentos com todo apoio institucional que é possível eu sou credenciada no programa da psicobiologia então eu acho que é um programa bastante interessante que permite essa visão translacional então moro ali um pouquinho distante do Luciano mas a gente se encontra bastante ao financiamento da FAPESP que acredita na gente a CAPES e ao CNPQ tá ó falou então obrigada bom perguntas o meu e-mail é criste mesmo arroba usp.br queria parabenizar achei muito legal sua apresentação elogiar também a forma cuidadosa com que vocês foram investigando cada etapa cada parte das informações que vocês estavam querendo entender eu acho que isso é muito importante porque é difícil você monitorar um negócio que pode ser tão subjetivo quanto a dor com tanto cuidado então parabéns tem duas perguntas que eu queria fazer uma delas é mais simples é com base nessa sequência de estudos que vocês têm vocês conseguem ter hoje um checklist do tipo o paciente de disfunção temporomandibular bom você tem isso você tem isso você tem isso tá então você eu posso tratar não você não adianta eu fazer isso você tem um checklist hoje ou não olha o que a gente sugere não é assim o checklist mas por exemplo é exatamente fazer isso você chega na clínica você vai avaliar um paciente se ele tá com uma dor intensa você avalia por exemplo então como que está a questão do comportamento emocional é um paciente ansioso ou não então por exemplo você vai fazer o laser mas enxui outras terapias né então por exemplo no laboratório agora além do laser a gente tá fazendo também uma outra terapia alternativa não farmacológica que é o treinamento em atenção plena então nessas pacientes que a gente observa que existe por exemplo um componente emocional mais como é que a gente pode dizer positivo do que outros então por exemplo esse acolhimento de uma outra forma com esses fatores subjetivos é indicado tá e ele tem tanto efeito quanto às vezes um tratamento farmacológico ou da laser terapia então a gente sabe que pra tratar a dor hoje às vezes só a farmacologia não é eficaz então a gente pode por exemplo fazer essa seleção vai usar o laser porque às vezes o paciente chega e ele vem com a expectativa de já fazer um tratamento né mas a gente tem que ser capaz de explicar e explicar esses fatores olha se não funcionar pode ser e aí esse acolhimento faz toda a diferença então as meninas fizeram também a gente tem uma cartilha que a Flávia contribuiu que é uma cartilha de psicoeducação em dor e que é também utilizar todas essas pacientes agora que a gente tá utilizando pra esses outros projetos nessa fase de acolhimento a gente também já procura fazer essa psicoeducação em dor pra fazer um acolhimento desses indivíduos entendeu tá é porque imagino eu fiquei com a impressão que assim num caso desse normalmente você não vai resolver o problema com laser terapia pra um paciente ambulatorial você vai ter que fazer uma coisa se é por exemplo um pico agudo você entra com um anti-inflamatório entendeu porque você tem que não sei se eu tenho disfunção tempo mandibular quando eu tô em crise incha aqui então tem que partir pra farmacoterapia coisa mais imediata e a outra pergunta que eu queria fazer essa talvez seja um pouco mais complicada você me diz conforme for possível é a questão do placebo quando envolve o animal porque a gente tem essa ideia de que o placebo tem a ver com a percepção que eu tenho o entendimento que eu tenho do que tá acontecendo mas não é só isso existe um placebo que é de estímulo sim né como você faz o placebo do animal você pode dar uma pílula de farinha vamos dizer assim o animal não sabe mas seu estímulo como como que você enxerga essa questão de separar o efeito placebo pro humano pro animal e levar isso em conta nesse tipo de estudo que é tão delicado que é tão sutil a diferença que você pode observar tá nesse caso do nosso trabalho porque que às vezes no modelo animal eu não acho tanto que foi o placebo porque a gente tava com as respostas não subjetivas então o que a gente avaliou no nosso modelo animal foram respostas reflexas mesmo né então a gente não teve por exemplo uma avaliação porque o que que o placebo ele um pouco também tem tem as questões subjetivas e aí nesses daqui a gente tava vendo simplesmente a resposta reflexa dele de retirada e a resposta a uma resposta hiperalgésica então por isso que a gente nesse modelo nosso a gente não discutiu um efeito placebo no animal porque o que a gente tava vendo era uma resposta reflexa mais objetiva do que subjetiva existem testes que você faz pra avaliador em modelos animais que tem um componente subjetivo então a gente tem testes de escolha de lugar então são testes de avaliação da dor do componente emocional nos animais mas a gente não utilizou nesse que poderiam às vezes interferir também então nos mostrar esse efeito placebo que a gente às vezes não discutiu nesse estudo não sei se eu fui clara Oi eu sou o professor Geórgia aqui do departamento de física gostei do seu prazer eu gostei da sua palestra bem clara apesar de ser interdisciplinar a minha pergunta é a seguinte como é que você escolheu os 10 segundos tem algum critério ou foi assim por acaso 10 segundos 10 segundos de aplicação é uma conta que eu acho que a gente tinha feito pra conseguir a dose então aí você tinha o comprimento de onda eu não vou acho que o Luciano e os meninos da física vão saber melhor mas é pra chegar na nossa dose naquele comprimento de onda e aí acho que tinha o tamanho que a gente inseria é isso né Luciano eu não trouxe aqui mas eu tenho um outro trabalho que a gente publicou a gente chamou porque as pacientes depois elas não sabiam ainda se elas eram grupo controle ou placebo e aí a gente chamou as pacientes um ano depois do término e aí a gente separou em dois grupos pro metade das pacientes a gente contou antes falou olha você foi grupo placebo pra outra metade a gente não contou a gente então por exemplo fazia avaliação de dor sem ela saber se tinha sido controle ou não e fazia avaliação de dor depois até ela saber se ela era grupo controle não interferia então por exemplo se você chegou um ano depois que você fez o tratamento aí eu conto pra você Marta olha você foi grupo tratado aí eu meço a sua dor aí eu falo pra isso aí se você não sabe você reporta diferente então só de saber se você foi grupo controle ou não já impacta no que você acha que é a dor então é um parâmetro difícil da gente avaliar né a dor em si é muito subjetivo professora uma perguntinha rápida aqui a professora chegou a separar grupos em relação a diagnóstico de DTM bruxismo se era muscular se não era articular boa pergunta aqui nesse conjunto de pacientes aqui a gente trabalha com pacientes com disfunção temporomandibular muscular daquele do grupo 2 tá então né pra quem não é da área a gente tem lá o critério de diagnóstico da disfunção temporomandibular que é utilizado que é um padrão mundial e aí pra ter uma maior padronização eram todas pacientes do grupo 2 que é onde a gente tinha DTM de características muscular e descartamos as articulares das também né